Item de número 9, trata do processo 48.500.0030.24.2016.81, que versa sobre recurso administrativo interposto pela Electroeletricidade Serviço S.A. em face do auto de infração 8 de 2016, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas em fiscalização comercial. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega e informa que, para o item, há um pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração número 8 de 2016, que foi lavrado em 9 de março, a nossa conveniada no Estado de São Paulo, a SESP, aplicou a Electro advertência em multa no valor de R$ 2.255.000,00, aproximadamente. As penalidades foram aplicadas pela constatação das seguintes infrações relacionadas à qualidade comercial do fornecimento de energia elétrica. Então, a N3, descumprimento aos prazos para vistoriar unidades consumidoras, que requereram ressarcimento de danos. N4, descumprimento aos prazos para ligar unidades consumidoras do Grupo B. N5, descumprimento aos prazos para religar unidades consumidoras. N6, indeferimento de pedido de ressarcimento de danos por ausência de nexo causal, identificada mediante simulações computacionais. N7, descumprimento ao prazo para vistoriar unidades consumidoras que requereram ressarcimento de danos. N8, descumprimento ao prazo para solucionar o pedido de ressarcimento de danos. N9, descumprimento ao prazo para responder ao consumidor quanto as providências adotadas nos processos de ressarcimento de danos. N10, descumprimento ao prazo para encaminhar cópia do custe e aditivos celebrados com os centrais geradoras. As infrações foram tipificadas no artigo 4º, inciso 4º, no artigo 5º, inciso 2º e no artigo 6º, inciso 1º da resolução 63. E o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo autoinflação nº 8, 2016. E a mais gravosa delas é a N6, que diz respeito ao indeferimento de pedido de ressarcimento de danos por ausência de nexo causal, identificada mediante simulações computacionais. Inconformado, então, a distribuidora protocolou o recurso administrativo contra o autoinflação, o qual foi mantido em juízo de concentração pela diretoria colegiada da agência estadual, no caso a Arcesp. Para atender ao procedimento determinado por essa diretoria colegiada, a Arcesp, então, remeteu os autos do processo para apreciação superior por esta agência. Em 20 de junho, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. A fiscalização, mediante a nota técnica 193, de 28 de novembro de 2016, analisou o procedimento de atuação e a Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 132, analisou juridicamente os autos ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Ricardo Gasola, representando a Electro, a necessidade de serviço S.A. Bom dia, senhores. Especificamente, a Electro está aqui para fazer uma sustentação oral sobre a não conformidade N6, que, como já colocado pelo diretor relator, é o maior valor, 2,2 milhões, que está relacionado à utilização de um simulador computacional para se verificar o nexo causal entre a ocorrência e o dano. Aqui um breve histórico do que aconteceu. Lá nos idos de 2011, a Electro começou a fazer algumas análises para fazer uma melhoria nesse processo de ressarcimento de danos, principalmente para coibir abusos e fraudes, que é muito comum nesses processos terem algumas fraudes relacionadas, e buscar um avanço técnico em relação à simplificação da norma. A boa engenharia hoje, eu não sou engenheiro, mas os engenheiros, eles propalam que a queima da fonte é uma simplificação que existe na regra, mas que pode-se buscar outros artifícios técnicos para se comprovar que não existiu aí uma relação entre a rede e o dano. E a responsabilidade da distribuidora, no caso, relacionada ao Prodist, que tem que buscar reunir prova da ocorrência, verificar a perturbação e o seu potencial lesivo. Em 2012, a gente deu início à utilização desse simulador. Não existia, na regulação vigente, uma vedação específica sobre a utilização, e essa ferramenta foi uma ferramenta computacional fruto de um trabalho acadêmico da UFO, que parte de fundamentos e práticas de engenharia. De 2012 a 2014, a Electro teve algumas reuniões aqui com o SRD, com o SMA, para buscar o entendimento na utilização desse simulador. E, lógico, mostrando, colocando toda a transparência do processo. E, em maio de 2015, depois de alguns julgados, a ANEL emitiu a súmula ANEL nº 015, onde houve um impedimento da utilização desse simulador, e a Electro cessou. Então, só para deixar claro aqui, a Electro sempre agiu com boa fé, vindo aqui com transparência, no intuito de sempre utilizar a melhor técnica para deixar o processo de ressarcimento de danos mais próximo do ideal. A nossa fala aqui, e o recurso propriamente da Electro, ela não está baseada no mérito da não conformidade. A gente entende o que foi que aconteceu, a ANEL entendeu que não deveria ter utilizado o simulador, e a gente acatou isso. Agora, a dosimetria, que é o fruto aqui da nossa discussão. A dosimetria que foi utilizada, a gente entende que foi utilizada uma dosimetria muito pesada nessa multa. A gente tem, coloquei nos autos do recurso, um processo paradigma de uma outra distribuidora, onde houve o indeferimento de processos sem qualquer comprovação de nexo causal. Então, a distribuidora, ela transferia totalmente essa responsabilidade de comprovação para o consumidor, e ela foi tratada ali na avaliação das condicionantes com muito mais, com valores, com percentuais muito mais baixos do que o que a Electro foi tratada. A gente entende que a conduta da Electro, amparada e na boa-fé, e na utilização desse sistema, ela se complementou e ela buscou realmente o intuito de chegar numa solução razoável, de boa engenharia para esse nexo causal, e não efetivamente o da conduta paradigma, que simplesmente negou vigência às resoluções e acabou passando essa incumbência para o consumidor, no caso, de buscar essa comprovação. Nesse caso, então, a gente entende que realmente esses percentuais aí, eles foram, eles precisam ser reduzidos em razão dessa conduta paradigma, buscando aí uma isonomia entre os processos. Com relação às sanções irrecorríveis, nós temos aí três pontos que eu queria colocar naquele percentual de sanções irrecorríveis. O primeiro ponto é que a Electro tem uma situação muito peculiar. Ela é a única distribuidora no Brasil que ela é fiscalizada por duas agências reguladoras, ou seja, a AGPAM, ela tem cinco municípios no Mato Grosso, e a Arcesp. Nesse caso, quando se computa a sanção, o percentual de sanções administrativas, eu tenho um certo prejuízo, por quê? Porque eu acabo computando fiscalizações que são fiscalizações idênticas. Então, no caso aí, nesse aí específico, eu tenho uma sanção de uma fiscalização comercial da AGPAM, item 18, e uma fiscalização comercial com o mesmo teor da Arcesp, no item 13. Então, a gente entende que esse é um... Eu não quero aqui falar da legitimidade de cada órgão, de forma nenhuma, cada órgão tem a sua legitimidade de efetivamente fiscalizar, mas que a Electro é prejudicada nesse sentido. Então, por justiça, a gente entende que pelo menos uma dessas sanções deveria ser retirada do cômputo final. O outro ponto que eu queria colocar é que existe uma sanção que está subjúdice, que é um processo, um auto de infração que está em trâmite no Poder Judiciário. Existe uma liminar proferida nos autos, pedindo aí... Uma liminar proferida nos autos que tornou a multa inexigível. E por esse prisma também a Electro entende que essa sanção, ela deveria ser retirada desse cômputo também pelo fato de estar em discussão judicial e ter uma liminar que deferiu, que entendeu aí que ela é inexigível nesse momento. E, por fim, eu tenho aí duas... Eu tenho um erro de fato que, na realidade, aconteceu. A Arcesp, ela considerou duas vezes o auto de infração 1009-2013. Então, vocês podem ver que no cômputo da dosimetria, está lá os itens 8 e os itens 13 são exatamente iguais. Então, isso teria que retirar pelo menos um deles para poder fazer aí, tratar com justiça. Esses dois últimos pontos, só para esclarecer, eles não foram objeto de apreciação pelo parecer da Procuradoria. Então, com a exclusão dessas três sanções, a Electro cairia de 80% para 60% no percentual de sanções irrecorríveis. E, com isso, a gente conseguiria chegar a um valor que seja justo para, no final das contas, em razão dessa conduta dela com relação à utilização do simulador. No mais, eu agradeço e peço que o processo seja revisto com relação à dosimetria para que se possa chegar a uma multa que realmente tenha um grau de efetividade relacionado à conduta da Electro, em razão de todo o quanto foi exposto aqui. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de recurso contra a auto de infração lavrado por agência estadual conveniada em decorrente de não conformidades identificadas em fiscalização comercial. Então, preliminarmente, a Procuradoria verificou que o auto de infração decorreu de processo corretamente destruído, tendo sido observado os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação. No mérito, a recorrente apenas questiona a não conformidade N6, que decorreu da constatação de que a distribuidora indeferiu pedidos de ressarcimento de danos elétricos, alegando a ausência do nexo causal, baseando-se exclusivamente em um software, o que contraria as normas setoriais, especificadamente o artigo 210 da Resolução 414 e o item 2.4 da sessão 9.1 do módulo 9 do Prodiche. E a constatação também conflita com a reiterada jurisprudência administrativa da ANEL, traduzida na súmula 15 de 2015. E aqui, vou deixar claro que não foi a súmula que proibiu o indeferimento de simulações computacionais na análise dos pedidos de ressarcimento. Ela apenas externou o entendimento da agência nos casos concretos, ou seja, a proibição decorre da própria norma da ANEL. Então, portanto, a não conformidade foi comprovada e corretamente tipificada no artigo 6º, inciso 1º, da Resolução 63. E quanto à dosimetria, a Procuradoria verificou que o valor da multa foi devidamente motivado com fundamentos nos critérios do artigo 15 da Resolução 63, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E da mesma forma, apesar da recorrente alegar que em outros casos similares a ANEL tenha utilizado percentuais de gravidade e de vantagem auferida inferiores ao do presente caso, a Procuradoria não vislumbou quebra do princípio da isonomia, uma vez que cada processo punitivo possui especificidades próprias que repletem na dosimetria. Então, tendo autoinfração em questão, há motivação suficiente para justificar os percentuais aplicados. A Procuradoria também não entende que há qualquer vício na utilização de autos de infração lavrado por duas agências estaduais conveniadas, porque aqui não se trata de bis e nida. Então, a Resolução 63, ela exige que os processos administrativos tenham transitado em julgado. Pouco importando também se a multa está suspensa por decisão judicial, ainda mais uma decisão liminar, como foi relatado pelo representante. E, por fim, foi alegado um erro material que realmente a Procuradoria não analisou se houve uma duplicidade nessa questão de dois autos de infração tenham sido utilizados no cômputo da multa. Então, apenas com essa ressalva da questão do erro material, a Procuradoria reitera o parecer 132 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, diante dessa fala do erro material e que não tem análise nos autos, acho importante a Procuradoria se pronunciar. Então, vou retirar o processo de pauta e retorná-lo à Procuradoria para opinar sobre essa possibilidade ou não, a existência ou não do erro material. Ok, então, retirado o processo de pauta, próximo item. Tchau. Tchau. Tchau.